E galera, tô aqui dentro do CSGO para conferir os melhores crafts dessa nova cápsula aqui Na verdade, dos adesivos, né, que tão sendo dropados aí nessa nova cápsula Tem muita coisa legal Eu tô louco pra ver crafts com esse adesivo aqui, do Rush B ou Rush A Tô louco pra ver com adesivos DJ Safe Cracker, que ficou muito irado Esse Zeusception, eu quero ver skins com 4 desse, porque ele tem efeitos holográficos muito loucos Esse adesivo também tem efeitos holográficos muito fodas Eu quero ver como é que fica nas skins A gente já teve alguns crafts também com Blue Jam, né Isso aqui é o que a gente vai conferir, que eu acho que tá mais sensacional E sem mais enrolações, vamos ver aí os crafts com os principais adesivos que já aconteceram Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, que boa K-Drop, skin caro, é mais simples do que pensas E eu não vou começar com os crafts Blue Jam Eu tenho outra coisa que eu quero ver antes Que o que tinha me deixado muito curioso era esse adesivo aqui, ó O Baby Howl Ficou muito legal, mano Temos uma Howl aí com 4 Baby Howl Pô, combinou, claro, né Foi feito pra essa skin aqui E ele lembra bastante o Howling Down Outro que ficou bom na Howl, mas talvez nem tanto É o Showdown Que é aquele adesivo Howl versus a Dragon Lore, né Já temos um craft numa Howl com 3 desses adesivos E eu acho que ficou muito bom Também vai ficar bom em Dragon Lore Aqui acho que ficou legal Já temos craft também desse adesivo na Dragon Lore E também ficou muito bom Esse aqui eu tava muito curioso, né O adesivo do Zeus E se liga com a Slate com 4 adesivos, mano A Slate sempre fica boa pra colar esses adesivos holográficos aqui E se liga só os tons aí de cor, mano De holográfico e tal Pô, quem gosta disso aqui vai curtir o adesivo Zeus, hein Quem gosta desse tipo de craft Esse cara aqui fez o craft na skin perfeito, né Discoteca, mano Com uma bagunça de cores Inclusive eu comprei essa Mac 10 disco pro meu inventário Só que não tem nenhum sticker, né Tô pensando, será que eu faço esse craft aqui, mano Ficou muito louco, velho Olha o tanto de cores diferentes na tela, mano Cê tá doido, velho Também holográfico o adesivo da Cable Me surpreendeu Ele tem duas cores primárias, assim, né O azul e o rosa E a Blue Fosfor serve muito bem pra craft Também vai ter já já o craft dela com adesivo Blue Gem Mas se liga só o efeito holográfico desse adesivo aí Que negócio irado, hein, mano Adesivo da Cable ficou top Ele na USP Printstream também ficou top E eu quero comentários nesse vídeo do que eu aplico na minha USP Printstream, galera Porque eu tô com uma Factor New sem nada E agora saiu cápsula Então, pô, eu tenho que pegar algum adesivo dessa cápsula e aplicar A gente vai ver já já como é que fica o Spring Spring com o Blue Gem A gente vai ver também com esse adesivo aqui Mas agora com o Cable Será? Será, mano? É uma das opções Ficou muito legal Tem que ver se combina aqui com a minha luva e tal Com a minha faca, né, mano Mas eu acho que... Oi, minha faca Pô, perdi minha faca Mas enfim, com a luva aqui eu já acho que combinou, né Esse tom, o azul Não o rosa, né Quando tá nesse tom aqui de azul Mas sei lá Uma outra opção muito boa e chegamos nele É o Blue Gem Esse adesivinho aí Inclusive esse craft foi feito pelo meu amigo Saulo Acho que ele foi com a cara do adesivo E resolveu aplicar 4 na USP Printstream dele Deixa eu dar uma analisada É, esse aqui já combina um pouco mais com a minha luva, né E combina muito com a minha faca, sem dúvidas Gostei O que vocês acharam? Comenta aí Devo fazer também? Ó, vamos ver a faca É, combina a puxada aí, ó Fica bom com tudo que eu tenho, né, mano Esse adesivo Blue Gem Também ficou espetacular Na M4-1S Blue Phosphor Olha só que contraste Da hora que deu aqui nessa skin, mano Eu gostei demais, faria Na Vulcan também ficou sensacional Ainda melhor, mano Teria muito fácil Na moral, olha isso, cara É uma das estrelas do vídeo de hoje Tudo fica bom na Slate Então não tem como ficar ruim também esse adesivo fantástico Olha só, cara Que contraste Olha como que ficou bom com a minha luva Iradíssimo esse Craft Já tivemos também a nova AK com o Blue Gem Mas eu acho que eu prefiro ela com o Luminosity Game Holograph Mas também ficou muito boa E claro que não podia deixar de olhar Essa M6-61 Que já recebeu os quatro adesivos Blue Gem Inclusive o colecionador raspou os adesivos até Revelar o easter egg ali M6-61 E um diamante menor ali embaixo Que inclusive dá uma boa escondida Na parte dourada da M6-61 Assim seria se não tivesse sido raspado o adesivo E assim nós temos o jeito que ficou raspadinho Ó, percebam ali M6-61 escrito Dando uma disfarçada no dourado Mas sem atrapalhar muito no azul Se a gente vier numa iluminação artificial Acho que fica mais da hora ainda Olha só o contraste Ficou muito bom Ficou muito massa, cara Até porque M6-61, né Isso aqui tudo faz parte da história do CS E é sobre isso que esses adesivos estão falando, né Eu tenho que ver ainda essa Glock Que eu achei irada Irada, mano Olha esses adesivos aqui nessa Glock Ficou diferenciada mesmo Se liga só O efeito holográfico do adesivo, cara Muito bom esse adesivo aqui, hein Mandou bem quem fez, cara Ficou muito foda Temos a USP Prince 5 Com esse adesivo aqui também Que é outra ideia Será que eu colo esse adesivo na minha USP? Meu Deus, agora tem tanta coisa Que eu não sei o que eu faço Não sei se eu deixei lá branca Não sei se eu deixei lá assim Se eu colo Blue Gen Se eu colo esse Ficou muito bom, cara Esse aqui na USP, né Vamos combinar Caraca, esse adesivo na Slate Ficou muito bom Cara, esse Coalition aqui Esse adesivo aqui Tá fantástico, mano É um dos adesivos mais tops Escondidos aqui A mesma pegada aí do Zeus, né As cores holográficas aí Bem fortes Bem presentes Olha só Nesse ângulo aqui Se liga Lembra um pouco o 9Z Aquele DJ Safe Cracker Eu achei que ficou bom aqui Na Neon Rider Ele não terminou o craft Nesse colecionador Mas ele já aplicou 3 É aquele famoso adesivo Que dá uma mesclada Com a skin, né Fica muito louco Temos craft também Com aquela TV Né O adesivo lenticular No M4S Printstream Olha só Que legal E que diferente Que é esse sticker, né Cara Muito diferente De tudo que a gente já viu Aí no CSGO, mano Nossa, mas jogar com isso aqui Deve tirar um pouco A atenção assim Do cara, né, mano E por último Olha o que acabou De ser craftado Literalmente Há pouco tempo Cara Aquele adesivo Que eu falei pra vocês Que eu tava de olho Que é um dos mais massa, né Magic Rush Ball A bola mágica Que decide pra onde Você vai ruxar Pro Bomb Site B Ou pro Bomb Site A Então qual que é a pegada aqui, né Deixa eu ver se eu entendi Tipo assim Você tá ruxando E aí você dá um inspect E aí, pra onde que eu ruxo? Caiu ali Na A Beleza, então a gente vai ruxar Ou eu tô olhando pro outro lado Sei lá Tô andando aqui Peguei a arma Puxei Onde que a gente ruxa? A, não sei B É B Então vamos ver O que ficou bonita Essa skin Dentro do CS Não tá escrito M4S Printstream Com esse adesivo aqui Ficou o combo perfeito, mano E agora eu fiquei com vontade De ter uma dessa Bom, comenta aí Qual foi o craft Que você mais gostou A gente teve muitos crafts Não esquece de dar um like no vídeo Compartilhe com aquele seu amigo Que joga CSGO E vai querer colar Esses adesivos aí Em algumas skins Tamo junto Se tiver muito like nesse vídeo Eu faço uma parte 2 É nóis Até o próximo vídeo, galera Falou